Oi, e a Simara, hein? A Simara é por quê? Ai, com uma pena da Simara. Sério? Participou de um evento. Olha o mico que ela apagou, fala. Foi mesmo? Fala. A reação do público não foi uma reação das melhores, não, hein? A família vai contar o que aconteceu, hein? Ó, a Simara participou de uma partida de futebol beneficente lá em Brasília. Tudo bem, muito bacana. Antes de entrar em campo pra jogar, ela tentou animar a plateia. Só que, gente, não deu muito certo, não. Eu gostaria que vocês vissem. Todo mundo de pé, todo mundo de pé. Para lá, gente. Joga a mão pra cima do lado e canta comigo, ó. Ô, 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 ô. Eu quero aderogar, quero... Com você. Ô, ô, ô. Vocês estão mole. De novo, joga a mão pra cima, levanta, gente. Levanta, gente. Levanta, gente. Levanta, gente. Levanta, Brasília. Levanta, Brasília. Todo mundo de lado e para o outro. Ô, 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 ô. Não quero advogado, quero regime fechado. Ô, 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 ô. E aí, galera? Vamos botar pra lascar nesse jogo, meus irmãos? Vocês viram ali a arquibancada? Ninguém sabe da música? Como é que você quer que a música? Ah, mas peraí, Olome. Mas mesmo que a pessoa não saiba da música, quando o artista ou o artista é muito querido do público, eles levantam, ele vai ler... Não precisa saber a música de cor. O pessoal que tava lá atrás, lá... Não deram muita bola pra ela, mas... Mas o pessoal da frente aqui, a gente não viu, né? Mas olha aí, ela tá berrando igual uma louca no microfone ali, coitada. Só tá falando, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, tadinha dela. Ai, gente, vocês tão complicando da Simária, viu? Ela tá afastada dos palcos? Ela tá. Desde quando? Desde o fim da dupla? Desde o fim da dupla com a Simone. Já esqueceram dela? Em agosto de 2022. Já esqueceram dela? Desde quando? Desde agosto de 2022? Agosto de 2022, é. Que coisa, hein? E o detalhe, né? A Simária... A Simária tá... A Simária tá arrebentando. Arrebentando na carreira solo, mas ela ainda não foi, né? Ela ainda não emplacou a carreira solo ainda dela. Olha, e ela falou. Eu achava que ela chamava a Simária, pô. Não, é Simária. É, Simária?